Música 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 Amém. 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 Seja ouro, seja, adora a este Deus, seja, adora, seja o reino, o meu ser conto de amor. É o nosso pecado, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, me amarecei a morte. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, me amarecei a morte, ó Deus, me amarecei a morte, me amarecei a morte, me amarecei a morte, Onde é abraçou que existem vídeos? Vem lá no século não há semifensa o seu? Vem lá no céu e lá na terra! Vem lá no século não há semifensa o nosso! Me avancei a luz Eu quero mais o que é a tua preciosa Me avancei a luz Peço a luz Descubre a luz Perdoe-nos Venha mais as tuas O Pai Descubre a luz Poderoso 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 Me avancei a luz Poderoso 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 O que é isso?